Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Vê isso, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1895 de hoje. Quinta-feira, ou melhor, quarta-feira, 29 de fevereiro de 2012, vamos às manchetes. Licença maternidade e férias ficam livres, a mordida do INSS. Chefe de UPP deu piraucu de aniversário a traficante. Alva Olímpis, a glória de Jesus. Essas outras notícias de capa de um dia você vai saber junto com algumas notícias do site. Eu vou seguir com algumas notícias do site, proteja do suíço, concorda. Hoje tem seu da promoção de azorte, bem, é a última semana, vai sair o apartamento. Promoção Relógio do Dia, do seu Jornal do Dia. Aproveite, compre o Jornal do Dia e participe. O kit vem com um relógio completo, 4S de caixa, pulseiras e áreas sortidas. Embalagem e estojo do manual certificado de garantia. Promoção Relógio do Dia. Muda pulseira, muda ar, muda tudo. Detais nas páginas, 28 e 29 de outubro. Mondaine, twist, correto, mel do orçamento. Começa no domingo, dia 4 de março. Participe, juntando o índice, pagando R$ 9,90, você receberá um kit mondaine, twist, mas todo custoial. Este preço você só encontra no seu Jornal do Dia. Ok? O Jornal do Mundo começa agora. Estas outras notícias de capa de um ano mais, o Jornal André Luiz já está no ar, pra você. Contra o Jornal do Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal do Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal do Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu Jornal O Dia. Você pode ganhar um apê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu Jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje, pode ser o seu. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um rareburger? A Cidade da Sorte. A Cidade da Sorte. A Cidade da Sorte. se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Meta Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde, ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5h da manhã, ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia, de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Filho gay diferente. Um filho estava muito irritado com o pai. Chega nele e decide esfregar uma peça. Pai, eu sou gay! E o pai? Ah, que cidane! Você é adotado! As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Chefe de UPP deu piracu de aniversário a traficante. O capitão Adjaldo Luiz Piedade Júnior presenteou o chefe do tráfico de São Carlos com um peixe trazido da Alemanha na época em que comandava UPP na região. O milho foi oferecido por mensagens de texto do celular, a qual o dia teve acesso. O capitão foi preso pela Polícia Federal. Essa antéria é exclusiva. Detalhes nas páginas 6 e 7 do seu jornal o dia. Aliás, dando uma corrigida. Estamos na edição 1893 do Jornal André Amorim. E não 1895, como eu disse no comecinho do jornal. Licença maternidade e térias ficam livres da mordida do INSS. Superior Tribunal de Justiça decide que desconto sobre os benefícios é irregular e abatimento de 12%. No salário do trabalhador pode cair. Detalhes na página 27 do dia. Cartunistas e amigos fazem homenagem a Jaguar em seus 80 anos. Detalhes na seção dia D nas páginas 44, 45 e 47 do seu jornal o dia. Flucon, time reserva, Fla e Vasco estreiam hoje na Taça Rio. Detalhes entre as páginas 34 e 37 na seção da tarde. Licença maternidade e férias ficam livres da mordida do INSS. Superior Tribunal de Justiça decide que desconto sobre os benefícios é irregular e abatimento de 12% no salário do trabalhador pode cair. Detalhes na página 27 do seu jornal o dia. Alva Olins agora é de Jesus. Condenado a 28 anos por lavagem de bens, quadrilha armada e corrupção passiva. O ex-chefe de polícia civil Alva Olins agora integra o rebanho da igreja liderada pelo pastor Marcos Pereira que diz fazer conversão de bandidos perigosos. Detalhes na página 12 do seu jornal o dia. Nas páginas 4 e 5 da seção especial, emoção na chegada de corpos de militares mortos na Antártica. Na página 11 da seção Rio de Janeiro, mesmo sem novos trens, a tarifa do metrô vai subir, a partir de abril, para R$ 3,20. Nas páginas 16 e 17 da seção Rio de Janeiro, quadrilha de agiota é presa. A pior raça que existe, diz um deles no telefone. Espanha tem sido um supermercado de bebês para o resto do mundo. Espanha O ocidente da Europa, cujo litoral beija o Mediterrâneo e acae o Atlântico, não faz o mesmo com crianças que Deus coloca em suas mãos. Vende suas vilas como budigangas em mercados miseráveis onde reina a barbáia, prevalece a moeda e afoga a justiça. E isso assusta a razão pelo relatório. A Espanha tem sido um supermercado de bebê para todo mundo. A partir da Espanha teve tráfico internacional de crianças e em certos setores foi algo conhecido por todos. Se consulta com espanto as autoridades. Como é que um senhor dos Estados Unidos sabia que aqui vendia criança? Chora o amor pela notícia. Existem sobre a mesa um total de 1.800 casos e a maioria deles eram mulheres que deram a luz em um hospital onde foram informados de que seus bebês tinham morrido. Informação dada pelo presidência da Associação Nacional dos Atingidos pelas Adoções Legais, Anadir. Antônio Barroso. A maldade não conhece fronteiras. A ambição atropela a razão e quebra a lei. O homem envelhece na sua ganância e maldade em suas realidades é colada soberana no deságua e onde alimenta a sua ganância. E quem está por trás disso tudo? A que fornica com os governos e nutre seus vermes. A que com seus seios alimenta uns carrascos e com suas mãos executa uns inocentes. A que usa batina para suas missas e hábitos de suas misérias. A igreja católica, senhores. A mãe das prostitutas. A homicida por convicção e uma prostituta por vocação. A que mata por dinheiro e assassina por prazer. A que figura no nível das visões. A aquela, a grande Babilônia. A que uma vez foi a mesma que logo e para sempre deixara de ser. Fundação Anadir recolherá amostras de DNA para investigar tráfico de menores. Espanha. A Fundação Anadir se reunirá no dia 2 de julho em Alicante, no auditório do jornal Informacion, às 5 horas da tarde. E pode existir, ou pode assistir, sei lá. Quem quiser informações e os passos a tomar para encontrar seus parentes queridos. Também recolherá amostras de DNA para adicionar o banco de dados a ser utilizado para encontrar os bebês roubados e entregues em adoções legais. Quem estiver interessado, pode ligar para 664-58-1988 ou escrever para valencia-anadir.es A esta reunião foi convocada a imprensa para continuar espalhando as histórias das vítimas. Parte para um novo e prelutante legal da Fundação, que é responder perguntas e tomar conta de novas queixas. E agora, as notícias do site Ovo Chico. BBB 12 Monique resolve mostrar os seios. Bêbada, ela até citou o nome do BBB, Daniel. Monique resolve ficar sem minua na madrugada de domingo, dia 26, no quarto de Selva. Bêbada, a sister, saiu da festa Réveillon e foi apontar dentro da casa. Rafa e Yuri estavam dentro do quarto e a gaúcha pediu ajuda ao Carioca para abrir a parte de trás do vestido. Vou ficar de calcinha, não estou nem aí. Se alguém está olhando, é maníaco essa hora. E ela então desfilou somente o fio dental e sutiã com os brothers. Depois a produção mandou uma mensagem errada no painel eletrônico, citando o nome do BBB, Daniel. Monique então caiu na crise de riso. Só porque o dano chutou meus peitos, falou rindo. Cadê o dano para relembrar os bons tempos, continuou. Depois Renato entrou no quarto e entrou na brincadeira da sister. O que rolou debaixo do Iberdão, perguntou. Sei lá, nem eu sei, respondeu a gaúcha. Durante essa conversa toda, a sister deixou escapar os seios para fora por roupão, ou os seios para fora do roupão por mais ou menos. Ainda no BBB 12 Fael e Kelly têm de usar banheiro químico. Os dois foram impedidos de usar o banheiro interno da casa. Kelly e Fael foram amaldiçoados com um monstro na semana dada pelo anjo Rafa. Por conta disso, os dois vão ter de dormir fora da casa e se vestem com roupas como moradores de rua. Contudo, a pergunta que fica no ar é Onde eles vão fazer as necessidades? Kelly foi a primeira sister que escreveu o banheiro químico que a produção instalou no quarto da casa. O local que foi decorado com papel de parede, com desenho de tijolinho, agora é o único local a fechar que Fael e Kelly vão poder utilizar até a noite de domingo já vem seis, quando será formado o Paredão. Quer dizer, já foi formado o Paredão, né? A sister tem reclamado muito que a peruca Rafa está pinicando o pescoço e que ela tem se virado para não deixar os cabelos a incomodarem. João Carvalho até pediu para o moço fazer um rabo na peruca de Fael para não incomodar tanto o rapaz. Ela ajudou e o brother ficou muito agradecido. Para passar o tempo, eles estão empolgados com o jogo. Cinco marias, que consistem em pedrinhas, em que uma é lançada ao alto, enquanto pega-se as outras que estão no chão. Salma Rajek pula a cerca. Ou Salma Rajek, como que, né? A atriz participa de uma campanha de incentivo à ingestão de leite. Salma Rajek foi flagrada pulando a cerca nos Estados Unidos. Mas calma, foi por um bom motivo. A atriz de Hollywood é o rosto de uma campanha de incentivo para que os americanos incluam o leite no café da manhã. Em uma das fotos publicitárias, ela aparece no meio de uma cerca com um balde de leite nas mãos, como se estivesse ansiosa para ingerir o laticínio. Em outra, ela exibe um bigodinho branco, em referência à bebida. Recentemente, Salma Rajek esteve no Brasil para divulgar o filme Gato de Botas ao lado do ator Antônio Bandeiras. Adriana Ribeiro lança novo trabalho após seis anos. A cantora regravou o sucesso de Jorge Benjó. Adriana Ribeiro está de volta. Depois de seis anos sem lançar trabalho novo, a cantora lançou o álbum Direitos Iguais, que foi produzido de maneira independente por ela mesma e pelo maestro e produtor Elia Jô, conhecido pelo seu trabalho junto à banda Arte Popular. Neste novo trabalho, Adriana deixou de lado o mantido das músicas de pagode, as quais cantava ao lado de mais seis companhias de banda, e mergulhou no universo do samba de raiz, segundo a assessoria de comunicação da artista. Direitos Iguais marca a nova fase da cantora que investe no samba popular. O CD apresenta a repertório inédito e com algumas releituras, como a versão de Oju, que ficou conhecida pela voz da dupla Leandro e Leonardo na década de 90, e na versão original, por uma das chamadas boy bands e pelos Beatles. O CD ainda conta com a participação do rapper Taíde na faixa título. O novo penteado da cantora que está com os cadeiros encaracolados marca o lançamento do novo trabalho da artista, que tem data de estreia para a primeira quinzena de março. Jorge Benjó. Adriana Ribeiro ainda traz mais novidades. A lua está conquistando cada vez mais a Europa por causa da regravação do hit Taj Mahal de Jorge Benjó. Se antes as palavras de sucesso foram dominadas por Ruxi Ateló, agora quem domina a lista de preferência da Europa é Adriana. A cantora postou em seu canal oficial do YouTube um depoimento durante a gravação da música. Taj Mahal é uma mola precursora para o nosso projeto. Ela tem uma energia de prosperidade e de mudança que eu sinto. Jorge Benjó é algo que eu sempre trouxe comigo mesmo, comigo aliás, dentro do meu trabalho, e era um sonho muito grande. Ninguém sabia que eu tinha sonho de gravar Jorge Benjó. E isso era uma coisa que estava muito nitrífica na minha alma, e de repente isso vem na minha mão como presente. Taj Mahal foi lançada em 1972, e ela já faz parte do álbum Ben, de Jorge Benjó. E agora a última do Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Zac Efron deixa a camisinha cair bem no tapete vermelho. O ator pagou um mito na estrada de Lorax. Zac Efron passou por um momento embaraçoso durante a estreia de Dr. Seuss, The Lorax, desenho animado onde empresta sua voz no personagem Ted. Segundo a revista In Touch, W. Cicli, o ator estava caminhando pelo tapete vermelho, quando tinha algo de seu bolso para entregar o seu agente. Foi neste momento que o pacotinho caiu acidentalmente, que todos puderam notar que era uma camisinha. Zac se apressou em recolher o preservativo do chão e guardou rapidamente de volta ao bolso. A publicação brincou dizendo que pelo menos ele é um cara brincadeira. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 1800, e fica por aqui, 1893, fica por aqui. Fui. Fui.